Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a gente vai finalmente implementar o coração do negócio aqui, o algoritmo que vai tornar o nosso jogo da velha inteligente. Esse que lá na versão original eu escrevi mapeando o jogo inteiro, são páginas e páginas de código ali para poder fazer aquilo ali funcionar. Mas agora a gente vai implementar um algoritmo, o Negamax, que é uma derivação, uma simplificação do Minimax, que é um algoritmo de busca completa. O que significa isso? O que quer dizer que é um algoritmo de busca completa? Quer dizer que ele esgota todas as possibilidades, ele testa o jogo até o seu final, em todos os caminhos possíveis, para decidir qual que é a melhor jogada. Falando assim, parece impressionante, mas é que o jogo da velha é um jogo muito simples, tá? Então a gente pode usá-lo assim. O Negamax não precisa ser de busca completa, a implementação de referência, se você for pesquisar, ela usa uma implementação de profundidade, que é, ah, preveja o jogo até 10 jogadas, preveja o jogo até 20 jogadas. E é assim que funciona a maioria dos algoritmos, por exemplo, de xadrez, porque você não pode prever todas as possibilidades do jogo de xadrez, elas são muito grandes, não existe memória ou processador para calcular um negócio desse, né? Dizem que a quantidade de combinações possíveis de peças num tabuleiro de xadrez, matematicamente, se você calcular, vai dar um número maior que o total de átomos do universo. Não sei se isso é verdade, não fiz a conta, mas o fato é que não tem computador capaz de calcular todas as possibilidades de um jogo de xadrez, então o que os computadores fazem é prever 10 jogadas à frente, 20 jogadas à frente, todas as possibilidades ali, para ver qual que fica num status melhor, por isso eles usam um score, né? Cada peça vale uma pontuação, cada posição vale uma pontuação e assim por diante. O jogo da velha é um jogo muito simples, tá? Você ganha ou perde, dependendo de se fez uma linha ou não, são só nove casinhas, então prever, você não pode prever mais do que oito jogadas à frente, porque não existe um jogo da velha com mais do que oito jogadas, jogadas, né? Muitas possibilidades já dão logo de cara a vitória para um ou para outro, então também não é uma árvore extensa que você precise prever todas. Então, para o jogo da velha, a gente pode usar o Negamax sem limite de profundidade, a gente pode ir até o final dele, tá? Então vamos lá, vamos aqui para a tela, deixa eu dividir a tela aqui para você poder ver do que a gente tá falando. Bom, aqui tá o nosso jogo da velha, eu vou começar a jogar aqui. Ah, muito bem. Agora aqui, olha só, digamos que o computador estivesse jogando, o que que ele deveria fazer? Ele deveria tentar calcular qual que é a melhor, aqui tá meio, já deu velho já, deixa eu tentar de novo aqui, ver se o cenário mais interessante pra gente. Aqui, aqui pode ser um cenário interessante. Então aqui o computador deveria tentar calcular o que vai acontecer se ele fizer xizinho em todas as possibilidades aqui. Então digamos que eu faça um xizinho, aqui eu ganhei de qualquer jeito, exceto se eu fizer xizinho aqui ou aqui, que aí seria muita burrice, né? Ou se eu fizesse aqui, mas eu sou obrigado a fazer no meio pra bloquear e vou ganhar. Mas o que o computador deveria fazer? O algoritmo dele não consegue enxergar o jogo como a gente enxerga, aí ele vai ter que testar possibilidade por possibilidade. Então ele vai fazer o seguinte, olha só, se eu jogar aqui, qual seria a melhor jogada do meu adversário? E aí ele vai testar todas as possibilidades do adversário. Ah, se eu jogar aqui, se eu jogar aqui, opa, se eu jogar aqui, ganhou. Tá, então se eu não posso jogar aqui, porque meu adversário vai jogar aqui e eu perco. Então aqui eu perdi. Aqui, então eu vou por pontos menos um. Se eu puser um xizinho aqui, é menos um pra mim. Se eu puser um xizinho aqui, bom, meu adversário pode jogar aqui e aí o jogo vai continuar e aí ele vai testar as possibilidades aqui e tal. É, meu adversário pode jogar aqui. Opa, aí eu perdi. Então ele sempre vai imaginar que o adversário vai jogar o melhor possível. Se ele jogar aqui, eu perdi. Então ele não vai contar com o fato de que você vai errar, ele vai imaginar que você vai acertar. Então onde ele tem que jogar? Ele tem que jogar aqui. Essa aqui é a única possibilidade que não vai dar um menos um pra ele. Depois, quando analisar as suas jogadas possíveis, ele vai encontrar outras soluções de jogo aí que não sejam simplesmente ele perdeu. Então é um algoritmo que vai buscar possibilidade por possibilidade para cada uma delas, todas as possibilidades restantes, sempre tendo uma visão pessimista, sempre procurando, ah, se o meu adversário jogar bem, como é que, o que vai acontecer comigo? Vou perder? Então, pra fazer isso, ah, antes tem um negócio que eu queria fazer aqui, que eu tava testando ele aqui agora e me incomodou, que é o seguinte. A gente implementou aquele algoritmo lá de ele bloquear quando tem uma iminência de perder o jogo. Mas a gente que não implementou ele marcar quando tá na iminência de ganhar. Então se eu jogar um X aqui, ó, qual seria a jogada inteligente dele fazer? A jogada inteligente dele seria pôr uma bolinha aqui. Mas não é isso que ele vai fazer, olha só. Porque ele viu, ah, dois X aqui, ele vai ganhar. Preciso botar lá. E aí ele fez isso aí, tá vendo? Então, tá errado esse negócio aí. Se eu botar outro X aqui, ao invés de ganhar o jogo, tá vendo? Ele bota uma bolinha aqui pra bloquear meu X e eu ganho o jogo, um jogo que tava ganho pra ele aí. Então, tá errado. Então, esse algoritmo da iminência aqui, eu queria mexer nele pra testar primeiro se eu posso ganhar. Se eu puder ganhar, já ganha. Se não, aí eu testo se eu preciso bloquear. Então, vamos fazer assim, olha só. For lack player of... O, O. X, X. Desse jeito. Isso aí. Agora aqui, eu vou lá no final. Pio. Pego esse bloco todo em dentro. E aqui, ao invés de testar se é X, X, eu vou testar se é player. Então, primeiro ele vai varrer o tabuleiro inteiro testando por O, O. Quer dizer, uma linha em que tenha dois O e um espaço. Depois ele vai testar por X, X, uma linha que tenha dois X e um espaço. Vamos ver se isso fez alguma diferença. Eu vou jogar... Eu vou jogar... Então, se eu for jogar... Então, eu vou jogar... Eu vou jogar... Exatamente. Eu vou jogar... ...o jogo... e o Smart Player e esse cara aqui legal o Smart Player tem que fazer algumas coisas aqui a primeira coisa que ele tem que fazer é encontrar todas as casas possíveis de se jogar para ele poder fazer o teste né de todas elas e ver qual que vai ter um melhor score então para isso eu vou criar uma outra função aqui chamada find blanks find blanks recebe table e ela vai fazer for let e of 012 então não se escreve for assim se escreve for começando em zero e contando e tal mas cara é até três né e é fixo é a regra do jogo que não vai mudar e aí j são nomes ruins né vamos botar linha e coluna l e c então vou criar uma variável blanks que é uma rei vazio e aí eu testo para todas as linhas e todas as colunas se tem aquela linha e aquela coluna é que é igual a vazio se for blanks.push linha vírgula coluna e retorno blanks então aqui eu vou criar uma variável chamada possible let possible é igual a find blanks de table e eu vou retornar possible 0 baby steps né vamos ver se a nossa função Smart Player tá plugada certinha lá na a função do view e etc antes da gente implementar inteligência aqui então o que ela vai fazer ela vai retornar índice zero quer dizer a primeira jogada possível vou jogar aqui ela vai jogar aqui se eu jogar aqui ela vai jogar aqui se eu jogar aqui a próxima jogada possível é aqui olha lá que beleza tá vendo eu vou jogar aqui aí que não importava né qualquer um dos três lugares que eu jogar se eu ganharia o jogo tá beleza agora a vez dele ele joga no primeiro lugar possível vou jogar aqui vou deixar ele ganhar uma aí beleza então tá funcionando tá tá jogando sempre no primeiro lugar possível o que que é Smart Player tem que fazer ela tem que criar todos os tabuleiros possíveis e jogar numa função nega Max e aí a função nega Max vai dizer para gente qual que é o score desse tabuleiro sendo que o score é um se for possível forçar a vitória menos um se não for possível impedir a derrota e zero se for possível forçar a velha no começo é tudo zero né a não ser que o adversário cometa um erro é possível sempre forçar a velha e aí eu vou criar aqui um best score né e aí esse best score aqui é no jogo da da velha os scores vão ser sempre um zero e menos um tá então não importa muito que que eu vou colocar no best score aqui no começo desde que esteja fora desse desse range então aqui eu quero encontrar o melhor score para mim então eu tenho que começar com um número baixo número né menos dois que abaixo do do intervalo porque aí eu vou comparando vendo se é maior do que o best score cada para cada uma das jogadas não para cada uma das jogadas eu preciso criar uma cópia da tabela eu vou criar aqui uma função então cop table recebe table e retorna json.parse json.stringfy table eu podia ter escrito json parse stringfy aqui podia mas a intenção é importante. O nome copy table revela a minha intenção, sabe? Então, pô, é uma linha só, podia ter escrito e ligado aqui, podia, mas depois para você ler esse negócio aqui... copy table vai deixar claro a minha intenção. Então, agora eu vou salvar aqui o score, vou salvar ele no final da possibilidade. Deixa eu salvar uma variável que fica fácil de trabalhar. Let's score igual a negamax table e o primeiro jogador que vai usar o negamax vai ser sempre a bolinha, sempre o computador. E aí eu vou fazer assim, olha só, p.push.score. Então, p é a jogada, tá? A primeira e a segunda posições de p são a linha e a coluna. Na terceira posição eu vou pôr o score, que o negamax me retornar dessa jogada. E aí vamos fazer assim, olha só. aqui, olha só. Best score é igual a mathmax, tá? Por quê? Aqui eu tô tentando encontrar qual é a melhor jogada, né? Então, mathmax entre bestscore e score. aqui eu vou filtrar as possibilidades e aonde a possibilidade foi igual ao bestscore. e aí eu retorno aqui a primeira possibilidade. Depois eu vou sortear essas possibilidades aqui no final para retornar, porque é melhor, né? Assim, senão sempre na mesma situação o computador vai jogar igual. Às vezes tem duas jogadas que seriam equivalentes e se ele sortear entre uma ou outra, para quem tá jogando contra o computador, dá uma variada ali, né? Dá uma... Agora vamos criar a função negamax, de fato, tá? Então, a função negamax, ela tem uma implementação de referência. Eu vou abrir na Wikipedia aqui... negamax wikipedia... Esse aqui tá em inglês, mas tudo bem, serve. Aqui, olha só. O algoritmo base de negamax é esse aqui. Ficou ruim de ler aqui, vamos fazer assim, para não quebrar a indentação. Até onde vai? É, não, não quebrou mesmo. Aqui, tá bom. Fechei. Então, esse aqui é o algoritmo padrão do negamax, tá? Ele tem um depth aqui, que é a profundidade. Isso aqui não importa para a gente, legal. E aí ele tem esse color aqui, que para a gente é o player, na verdade. Qual que é o player? Aqui o color é porque ele tá implementando o negamax para um jogo em que tem cores diferentes. Ok? Entenda como player aí. Então, vamos lá. Função negamax. Recebe um jogo e recebe um player. Eu vou criar um jeito fácil aqui de dizer quem é o player oposto. Vou criar um dicionário aqui, um objeto, né? Que x é bolinha e bolinha é x. Desse jeito. Então, fica fácil de eu dizer quem é o player oposto lá. Muito bem. Primeira coisa que a minha negamax vai fazer, ela vai testar o jogo usando o game status. Lembra da game status? A gente fez lá no outro vídeo, legal? Então, let status é igual a game status. Se tiver status, opa, então esse aqui é um tabuleiro resolvido, né? Ele chegou numa situação aí que é isso aqui, olha só. Esse começo aqui ele tá testando se depth é zero ou se o node é um terminal node. É isso. Então, o meu tabuleiro tá resolvido, ele chegou no fim. O depth zero a gente não tá implementando aqui, tá? Porque a gente não tá implementando um algoritmo de profundidade. A gente tá deixando a negamax ir até o final. Então, vamos lá, olha só. Se vem um status, quer dizer, esse node é um terminal, eu vou retornar um valor que é o valor heurístico do node. Então, aqui eu vou escrever um código meu, uma heurística minha que diz qual que é o valor desse node. Então, vamos lá. se o status é igual a velha, retorna zero. Se o status é igual ao player, opa, então eu ganhei, retorna um. Se não, retorna menos um porque só são esses três status possíveis, né? velha, player ou o outro jogador. Beleza? Então, com isso, eu fiz esse bloco aqui, olha só. Que é calcular se é um node terminal, qual que é o valor que tem que ser enviado pra lá. Legal? Bom, agora pra gente continuar, eu vou criar aqui qual que é o meu best score. Tendo feito isso aqui, eu vou mandar ele retornar zero aqui, olha só, se não é um jogo terminal. Só pra gente ver o que acontece. E aí, ele jogou a primeira possibilidade, tá vendo? Ele vai jogando a possibilidade seguinte ali e tal. É só pra ver se tá plugado, se ainda tá no lugar, tá? Tá aí, ó. Ninguém jogou aqui, não foi esperto. Mas tá lá, tá plugado, tá jogando os dados no lugar certo. Agora eu preciso calcular, de fato, os dados aqui. Então, pra isso, eu vou encontrar aqui de novo as possibilidades desse novo jogo. Então, pra isso, eu vou fazer assim, olha só. Black possible é igual a find blanks jogo. Eu preciso ter aqui um best score também, tá? E aí, aqui no Negamax, eu vou ser pessimista. Então, na função lá em cima, eu tava achando a minha melhor jogada, né? Aqui, eu só quero saber qual que é o pior cenário possível pra mim. O que que meu adversário pode fazer que pode acabar comigo. Então, pra cada jogada, eu quero ver o que que ele pode fazer que pode acabar comigo. Então, aqui, eu vou começar com um best score alto. 2 é suficiente no jogo da velha, né? Porque eu não vou ter um score maior do que 1, ok? E aí, pra cada uma das jogadas possíveis... Aqui, o jogo, eu vou chamar de table, tá? Do mesmo jeito que eu tinha feito lá no outro. E aí, aqui dentro, eu copiava o jogo. Ah, puxa, aqui faltou um negócio importante, olha só. Eu copiei o jogo, mas eu não mudei nada nele, né? Pra passar lá pro... Então, jogo P0... P1... É igual... No caso aqui, a bolinha, né? Porque... O Smart Player é sempre o computador. Então, ele sempre vai jogar bolinha. Agora, aqui, o Negamax, ele vai fazer um negócio parecido. Ele copia o jogo. Só que aqui, ele vai jogar o oposto do player. Opposite. Player, desse jeito. E aqui, eu não preciso de uma variável auxiliar, intermediária. Eu posso mandar esse Negamax direto pra cá. Desse jeito, tá? Porque eu não quero guardar o status. Qual é a jogada que o meu adversário vai fazer. Eu só preciso saber a minha jogada imediata. Depois, o que ele vai fazer, eu só quero saber o score. Se é bom ou ruim. Tá? Então, aqui, nesse caso, eu tô sendo pessimista. Então, é negativo aqui. E é o Negamax do meu adversário. Então, se é bom pra ele, é ruim pra mim. Então, aqui tem que ser negativo. Tá vendo? É o oposto do que o Negamax me disser que é pra ele. Então, se ele vai ganhar, eu quero um menos um. Tá? E agora, aqui, eu vou retornar um best score. Será que isso já funciona? Vamos ver. Não sei se funciona. Parece que travou aqui. Ah, eu tô mandando table pra lá. Esse aqui gerou um loop infinito, ó. Não é table. Eu tenho que mandar o jogo, né? Jogo é a cópia da table que eu fiz e modifiquei aqui. Vou tentar recarregar aqui. Vamos ver o que acontece. Erros no console. Erros no console. Linha 115. Jogo is not defined. Aqui, ó. É table. Bom, ele jogou num lugar lá. Não é bem onde eu esperava, porque lá ele perde. Tá errado. Tá perdendo. Então, aqui... Vamos imprimir qual foi o best score. E quais as jogadas possíveis. Tem que ver o que que tá chegando ali. Então, olha só. Meu best score veio menos um. E as jogadas possíveis vieram todas com menos um. Por quê? Por quê? Vou achar aqui o Mega Max. Eu crio uma cópia do jogo, seto o jogador oposto. E o score é o mínimo. Entre o best score. E aqui, olha só. Eu tô passando o O. Aqui eu tenho que passar o jogador oposto pra ele. Né? Se não, eu tô calculando sempre pra mim. Aí vai dar errado. Isso. Vamos ver. Ainda assim, retornou menos um. Não é o que eu esperava. Não é o que eu queria. Não é o que eu preciso. Então, eu vou pegar. Vamos aí. Vamos lá. 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 Se teve status, se eu ganhei é um, se o adversário ganhou menos um, se deu velho é zero. Encontro os possíveis, best score é dois. Para cada um dos possíveis, o jogo é copy table. E aí eu coloco lá, meu adversário, se ele jogar ali, qual vai ser o score? Se ele jogar ali, qual vai ser o score? Para cada uma das casas, eu vou calcular o score como o mínimo entre best score e o oposto do negamax, quer dizer, que é bom para ele, é ruim para mim. Estou passando o jogo para lá. Estou passando o opposite player. Retorno best score. Não sei onde eu estou errando. Estou passando. Então, eu vou limpar isso aqui. Ele desplugou do console aqui. Mais uma chance. Tudo menos um. As oito possibilidades. Vou fazer assim. Vamos ver o que acontece. É isso mesmo. Mesmo marcando no meio, que seria a resposta certa aqui, né? Ele ainda assim retornou menos um. Ah, eu estou mandando o table para lá ao invés de mandar jogo. Pô! E você está aí assistindo e não fala nada, hein? Vamos mandar o jogo para lá. Ah, lá. Colocou no meio e deu certo. Então, agora já funcionou. Vou tirar esse cara daqui. Aqui é assim. Sem edição. Errei. E você vai ver o erro. Porque é muito fácil ver os caras. Eles fazem um catar, né? Ensaia tudo antes e tal. E aí, quando você vai implementar de verdade, você olha e fala. Poxa, mas eu não sou um bom programador porque o cara fez lá sem nem pensar e tal. Tá aí, olha só. Agora ele encontra a melhor possibilidade. Tá vendo? E aí, desse cara aqui, não dá para ganhar. Impossível. Ninguém ganha dele. Tá? Para jogar a primeira jogada, é bem pesado. Porque ele vai ficar perseguindo. Olha lá, agora ele me pegou aqui. Não tem como fugir. Porque ele vai ficar perseguindo a melhor possibilidade ali. E depois ele vai jogar a primeira, de qualquer jeito. Tá? Então, a gente vai fazer umas otimizações no próximo vídeo. Para deixar isso aqui mais rápido. Já está funcionando. Olha, já está... É... Impossível ganhar. Já está jogando com perfeição. Olha lá. Ou dá velha ou ele ganha. Então... Ele pensou, pensou, pensou e jogou lá em cima. E agora aqui, se eu vacilar, se eu não jogar no meio... Pusar em qualquer outro lugar, ele ganha de mim. Olha lá. Donado. Beleza? Com um algoritmo que... Cara, eu apanhei um pouquinho aqui com o negócio de passar o valor, a referência e tal. Mas... Dá uma olhada no tamanho. Tá? Então, estou falando aqui de 20 linhas de código. Aqui é o algoritmo pronto. Que esse é um dos temas lá que eu tinha falado. Sabe? Da importância de você estudar algoritmos. Por quê? Nega Max é simples? Não. É simples depois que você aprendeu. Mas alguém já resolveu esse problema. Então, não tem por que você reinventar a roda. É muito mais legal você estudar o algoritmo da outra pessoa. Que alguém já escreveu. Já está escrito num livro. Já tem referência. E aprendeu. Olha, é assim que resolve esse tipo de problema. Alguém já estudou 20 jeitos de fazer e achou um jeito ótimo. Então, você não começa do zero. É claro que você pode inventar um jeito melhor de resolver esse problema do que o Nega Max. Claro que pode. Mas eu duvido que você vá fazer isso sem estudar todas as outras soluções que já existem. Você vai ou reinventar a roda ou inventar algo pior. Então, quem está fazendo o melhor estudou o que já existe. Então, para e gasta tempo estudando algoritmos. Estuda o Minimax, que é o algoritmo do qual o Nega Max é derivado, por exemplo. Para você ter uma ideia do tipo de coisa que eu estou falando. Gasta um tempo estudando esse tipo de coisa. Vai ser útil para você. Beleza? É isso aí. Está curtindo os vídeos? Dá joinha aí. Dá joinha para a gente saber se você está curtindo. Se não estiver curtindo, clica naquele outro assim também para a gente saber. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau.